Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal, estou com duas placas idênticas aqui, mas ambas estão com um problema. Placas vindas de um parceiro também. Então, o que acontece? Essa placa aqui, até foi anotada aqui, ela liga, todas as duas ligam, mas essa aqui liga, bipa sem a memória e não liga com memória. Achei que ele tinha me avisado que na verdade ela não dava vídeo, mas tudo bem, não liga com memória. E essa placa aqui não dá vídeo, vamos ver se dá para ver aí, não dá vídeo, vídeo só off, só na placa off-board. Beleza? Então, tá. Bom, vamos começar a análise por essa que já está montada, né? Tá mais fácil de mexer do que essa aqui. Eu vou tirar a memória dessa aqui, vou colocar a memória de lá e aí nós vamos começar a análise. Vou ali pegar a fonte, tá? E já volto. Nossa, mas tá bem duro isso aqui. Ok, deu certo. Aí eu vou colocar aqui, eu já vi que ele estava mexendo nessa memória, ele estava tentando colocar ela de cá e não de cá. Eu vou colocar do mesmo jeito para poder ver se vai dar o mesmo problema, tá? Às vezes os problemas chegam para mim e na hora do teste aqui, na hora que eu começo a testar, já funciona. Acabou de acontecer isso, acabei de fazer um vídeo sobre isso aí, de um Dell. Mas beleza, vamos lá então. Aí eu vou começar aqui agora, então, vou começar a analisar, vou pegar a fonte e volto e vamos analisar isso aqui junto. Bom, pessoal, tá aí, montei, né? Coloquei a memória, vocês viram colocando e tem a fonte aqui. Vou apagar aqui. Vamos começar aqui, ó. Vou ligar aqui. Beleza? Vamos ligar a placa. Ó, ligar, ela está ligando. Eu acho que eu lembro dele me falar que a ligar, ela liga, ela não dá é vídeo, tá, pessoal? Eu acho que o que está escrito aqui não podemos considerar, não. Realmente ele não está dando vídeo, ó. Ok? Beleza, aparentemente está tudo funcionando, né? Me arrisca dizer que o problema aqui é BIOS, tá? Já está sem a bateria semosa, já deve ter um bom tempo. Então pode estar, pode ter afetado o BIOS aqui. Olha só, dá até para a gente fazer um teste rápido aqui, ó. Vou tirar aqui. Não vai ser bem porque essa aqui também está sem a bateria semosa, né? Mas vamos ver se também está corrompida essa BIOS. Eu vou tirar a BIOS aqui, ó. A BIOS aqui é muito fácil. Tem que tomar cuidado para não atrapalhar aqui o pezinho dele aqui, a perninha. Ok? Tirei a primeira. Vou tirar a segunda. Olha, eu não tinha feito isso antes, tá, pessoal? Isso aqui é a primeira vez, nem sei se vai funcionar. Isso aqui é só um teste. Como as placas são idênticas, aí dá para fazer. E está duro, viu? Meu Deus, vamos ver se eu... Pega aqui alguma coisa. Nossa, isso aqui parece que está... Agora saiu. Está bem duro, ó. Eu vou tirar aqui. Eu tenho muita cautela na hora de tirar. Saiu, hein? Saiu nada. Beleza. Agora saiu, né? Olha lá. Saiu. Vou trocar. Nós já vamos ligar novamente. Olha lá. Vamos ver se o problema é só esse mesmo. Ó, estou ligando lá na tomada. Ok? Vamos ligar aqui. Se for só isso, foi fácil. Gente, eu não estou vendo nada aqui. Agora sim. Agora sim. Ligou. A bateria da minha câmera está acabando. Ó, já apitou. O apito é geralmente que vai dar imagem. Ou não, né? É, eu vou achar a BIOS dela. Enquanto isso, eu vou colocar essa câmera para carregar. Mas tudo leva a crer para mim que é BIOS sim. As duas. Pode ser até as duas agora. Ó, vou pegar aqui essa BIOS. Ok? E aí, vou trocar aqui. Vou colocar a BIOS e vamos ver se vai funcionar. Tá bom? Bom, pessoal. Está aí, né? Vocês vão notar que aqui é os arquivos da BIOS, tá? Essa BIOS aqui é a BIOS que eu baixei agora. Acabei de baixar às 12h54. E essa BIOS aqui é a BIOS de backup. Que eu fiz o backup que era a BIOS que estava na placa, tá? Acabei de gravar com a BIOS. Está aqui até o gravador. Ok? E coloquei a BIOS aqui, ó. Ok? Agora vamos testar. Vamos ver. Vamos ligar aqui. Vou ligar com essa... Com isso aqui. Ó. Rodou. Vamos ficar de olho na tela se vai mudar alguma coisa. Ó, deu um BIP. Deu dois BIPs. Deu tela. Primeiro, funcionando. Aí está informando que não tem... Ó, o HD, né? Não tem nenhum boot. Então, infelizmente, não tem como prosseguir na tela. Bom, o primeiro está ok. Agora eu vou tirar aqui o processador e tudo mais. E vamos passar para a segunda placa. Então, essa placa era a placa que ele falou que BIPava sem a memória. Não liga com memória. Que ele tinha colocado aqui, ó. Agora nós vamos passar para essa daqui. Que é vídeo só off-board. Beleza? Inclusive, até a... O chip da BIOS dela está aqui. Que nós tínhamos tirado, né? Para testar. E a gente vai... Eu vou colocar ele de volta. Para a gente testar. Para saber como é que funciona isso. Como é que é isso, tá? E aí a gente vê o que está acontecendo com ela também. Bom, já estou aqui com a segunda placa. Ó, veio o selo, né? Vídeo off. Beleza? Acabei de montar. Acho que eu vou até pegar esse BIP dessa aqui, ó. Para me colocar lá também. E ele ainda ficou com a bateria semol, que eu quero manter. E aqui a gente vai colocar o BIP. Beleza? Ok. Vamos ligar na tomada. Ah, estou esquecendo de colocar aqui, ó. Colocar aqui o cabo PGA, né? Já estava me esquecendo do cabo. Beleza? Vamos ligar. E vamos ver o que vai... O que vai dar isso aqui. Já voltei com a... Com a BIOS. E nós vamos ligar. Rodou, travou ali no fio. Ó, fez uns barulhinhos. Fez outro barulho. Parece que é o barulho que vai ligar, né? E não dá vídeo. Na minha opinião, mesmo problema. Na minha opinião. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar aqui. Eu não vou nem regravar o BIOS. Eu vou só trocar o BIOS, tá? Deixa eu só... Vou chegar aqui um pouquinho pra lá. Ó. Nós vamos fazer. Vamos tirar esse primeiro BIOS daqui. Ok. Isso. Não está filmando. Eu não vou nem parar a gravação. Vou tirar esse primeiro BIOS. E vou colocar... Essa BIOS aqui nela. Aí. Na minha opinião, mesmo defeito. Ambas estão com o mesmo defeito. Na minha opinião. Posso estar enganado. Ok. Não tem a bateria semosa ainda. Mas vamos sem mesmo, tá? Vou ligar lá, ó. E vou ligar aqui de novo. Ó. Ligou. Vou apagar a luz ali. Vamos ver se muda alguma coisa. Teu dois BIP. E ligou. Ambos os defeitos são os mesmos, tá? Ambos os defeitos eram BIOS. Ok. Bom. Esse aqui foi fácil, né? Ok, pessoal. Está aí. Vou colocar agora uma bateria semosa aqui. E vou regravar essa BIOS. Vou colocar até para cá. E ficou pronto. Ok. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Vídeo rápido, simples. Defeito comum aí. Defeito comum aí nas placas. Mas que eu acredito que eu, particularmente, eu nunca tinha colocado no canal, né? Então, aqui, foi tudo feito meio que rápido mesmo, ao vivo e a cores. Só não foi ao vivo porque foi gravado. Mas, beleza. Pessoal, um grande abraço. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Ok? Inscreva-se no canal, por favor. E marque o sininho aí. Me ajude aí a atingir as minhas metas aí. A minha meta, na verdade. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho